Achou a mimosa? Olha lá A mimosa está ali Vamos lá então Vamos lá ver Vamos ali a mimosa primeiro Olha a mimosa aí Aqui ó Essa é a mimosa né filho? Mimosa Ei, ei, ei Olha a malhadinha e a cinderela vindo ali Eles estão conhecendo você? Vamos lá ver filho Eu? O Heitor trouxe as vaquinhas aqui nesse pasto Que lá na casa está fraco de pasto né filho? Olha elas aí Vai lá fazer um carinha na malhadinha Vamos ver Ei, 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 ei Ei malhadinha Fala com ela Heitor, chama ela Chama ela Viu? Fala com ela filho Dá um carinha nela Dá um carinha nela Que fofo Quase maior do que a vaca Fala com ela Fala com ela Fala com ela Fala com ela